Conheça o Roberto Fukuoka Brasil e Japão, uma mistura boa Um piloto de drone, um naná Ele adora capturar Imagens da sua linda região Yeah, yeah Voando pelo céu, sem parar com a câmera em sua mão Yeah, yeah Ele registra as paisagens Com muita emoção Uh, uh, uh Roberto Fukuoka, ele é o cara com seus vídeos incríveis Viva a sua arte, com habilidade e paixão Ele mostra o seu talento, câmera em mão Chega perto pra registrar o momento Roberto Fukuoka, um verdadeiro mestre Edição Suprema genial, como sempre Não há limites pra sua criatividade Um verdadeiro artista na sua especialidade Conheça o Roberto Fukuoka Brasil e Japão, uma mistura boa Um piloto de drone, um naná Ele adora capturar Imagens da sua linda região Yeah, yeah Voando pelo céu, sem parar com a câmera em sua mão Yeah, yeah